Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul. Oferecimento. Bem Saúde. Viver bem é viver mais. Os exames que existem são, primeiro, o autoexame, que é um exame para a mulher se conhecer, para conhecer a própria mama, o exame clínico com o médico e de exames com aparelhos, a mamografia, o ultrassom da mama e a ressonância magnética. A mamografia é consagrada como um método que já foi estudado muito e ele é capaz de reduzir a taxa de mortalidade para o câncer de mama. A ultrassomografia da mama é utilizada como primeiro exame depois do exame clínico da mulher jovem e como um complemento muito importante da mamografia, principalmente da mulher com mama densa e também para ver se o nódulo é com água ou se o nódulo é sólido ou se ele é suspeito ou não. Então, são exames que caminham muito juntos. A ressonância magnética é um exame muito sensível, ele é muito sensível para detecção de câncer invasivo e ele está indicado como rastreamento nas mulheres de alto risco, aquelas que têm uma chance de ter câncer de mama de mais de 20% durante a vida. E ela também é utilizada, depois que você faz um diagnóstico já de câncer nos outros métodos, para avaliar a extensão da lesão como exame pré-operatório. Então, são as indicações mais importantes. Eu faço todos os anos, desde os 40 anos, porque é muito importante a detecção do câncer na precoce. E se a gente existe a mamografia, todas as mulheres têm que se atentar a isso, para ter uma qualidade de vida e se tranquilizar. Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul Oferecimento Bem Saúde Viver Bem é Viver Mais